RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a determinar limites utilizando um gráfico. Nós temos o gráfico de uma função y igual a f aqui. O que queremos saber é o limite de f quando x se aproxima de . O que isso significa? Calcular esse limite significa pensar em qual valor a função se aproxima quando x se aproxima de , ou seja, quando x se aproxima de um valor dado. Como podemos ver no gráfico, não necessariamente a função deve ser definida naquele ponto, porque, por exemplo, o f não está definido. Então, o f não está definido, mas mesmo que isso não aconteça, o limite ainda pode ser definido ali, pode até acontecer o contrário. Algumas vezes a função está definida em um ponto, mas ela não possui um limite. Mas não se preocupe, nós vamos falar disso melhor nos próximos vídeos. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. O que acontece quando x se aproxima do pela direita ou pela esquerda? Ou seja, para valores maiores que , e para valores menores do que ele. Quando está se aproximando pela direita, x aqui é "-1", e aqui vai estar f . O f vai estar mais ou menos aqui, o f aqui, e mais próximo está o f , e mais próximo ainda o f . Enfim, você pode ver que os valores da função estão chegando mais próximos de "-4". E, com isso, a função vai se aproximando de 6. Então, o limite de f quando x tende a "-4", é 6. Vamos analisar o lado esquerdo. Ou seja, vamos procurar valores menores do que o "-4". Aqui está o f , o f , o f , o f , o f , que aparenta ser 7. Aqui vai estar o f , de 4,5. Mais próximo temos o f , e se chegarmos mais próximos, vamos ter o f . E mais próximo ainda do "-4", vamos ter o f . E conforme o x vai chegando mais próximo do "-4", pela esquerda, o y vai se aproximando de 6. Então, de fato, a nossa função se aproxima de 6, quando o x se aproxima de "-4". E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!